Se quiser parar pra me dar conselhos Acho bom também parar, para me escutar Não dá mais pra levar desse jeito Pois dessa vida a gente não leva nada Só não quero mais ficar sozinho Não, 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 eu só não quero mais ficar sozinho Se você quiser sentar pra conversar Eu acho que vai demorar um tempo pra isso acontecer Aonde você quer chegar Tô sempre pronto pra resolver com você Faze a visão do que vai ser O que realmente importa pra você Faz barulho aí, São Paulo Eu só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Você precisa de alguém Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Eu só não quero mais ficar sozinho Eu só não quero mais ficar sozinho Pra te levantar A CIDADE NO BRASIL